Eu ouvi Bitcoin sustentável, KPMG divulga novo relatório rebatendo percepções errôneas do passado, trazemos rapidinhas sobre o ETF do Bitcoin, comentários da Cathie Wood, e também temos perigos que rondam o mercado cripto. A gente comenta sobre tudo isso logo após a vinheta, eu te encontro já já. Muito bem-vindo família, oficialmente você está na Liga Cripto, eu me chamo Mário, muito prazer, caso você não me conheça, e se você já conhece o nosso trabalho, solta aquele like logo de início, que a gente agradece profundamente, retribuindo aqui com o nosso coração de Fibonacci. E se você está caindo de paraquedas pela primeira vez aqui no nosso canal, já aproveita para se inscrever, ativar o sininho, porque você não vai se arrepender, afinal, nós trazemos aqui diariamente notícias importantes e que impactam o mercado cripto, e você não pode ficar de fora. Não estou aqui para trazer conselhos financeiros, mas R$50,00 assim de lambuja, eu nunca vi. Então aproveita para conferir a promoção da Bybit com a Liga Cripto para o seu primeiro depósito, basta você criar a sua conta com o link da Liga e fazer um depósito de R$250,00. Tem tudo bonitinho aqui na descrição. E aproveita que você já vai estar no nosso Linktree, já aproveita e confere ali o Plano B, que é o nosso curso da Liga para trazer mais eficiência para os seus estudos. E o clube de membros reformulado, estamos migrando as pessoas para um novo grupo. Se você já é membro, um pouquinho de paciência, basta chamar a gente no Telegram, que a gente vai te auxiliar. Começando o nosso vídeo com matéria importante, família KPMG divulgou benefícios ESG. O que significa isso? A gente já vai ver um instantinho do Bitcoin e rebate percepções erróneas em novo relatório. Bom, basicamente ESG na prática, segundo o Google, é um conjunto de práticas voltadas para preservação do meio ambiente, responsabilidade com a sociedade e transparência empresarial. Então, resumindo, o Bitcoin saiu bem na fita nesses três pilares. E como o Dennis Porter aqui muito bem resume, KPMG, uma das quatro maiores firmas de contabilidade do mundo, está destacando os impactos positivos que o Bitcoin pode trazer para o meio ambiente. Então, durante muito tempo, você foi comunicado pela imprensa que o Bitcoin era algo temível, que era algo que acabaria com o planeta, que destruiria as árvores, que era algo insustentável. E hoje, o seu uso de energia é comparável ao uso de uma secadora de roupa. Além disso, comentavam também, obviamente, do ambiente de fraude da blockchain, o universo abominante. E a lavagem de dinheiro hoje representa de 2% a 5% do PIB global, de acordo com as estatísticas do Escritório das Nações Unidas sobre drogas e crimes citadas no relatório. Mas apresenta apenas 0,24% das transações em Bitcoin. Resumindo o ponto positivo para a comunidade cripto, temos aqui uma atualização rápida do ETF, nada definitivo. Mas analista da Bloomberg afirma que as chances de aprovação estão em 65% hoje, quando lá atrás, um mês atrás, era algo em torno de 1%. Sem dúvidas, a BlackRock trouxe boa parte de toda essa pressão positiva, que a gente consegue perceber, por esse 65%. E Cathie Wood afirma que, muito provavelmente, os ETFs de Bitcoin serão aprovados ao mesmo tempo. Caso ela esteja correta, o que a gente pode extrair de positivo é que a gente vai ter uma posição até dezembro desse ano. Se a gente for pensar na resposta, no prazo para a resposta para o ETF da BlackRock, é até fevereiro de 2024. Mas se, de fato, como o prazo do próprio ETF da Cathie Wood, da ARK Invest, é em dezembro, então, para que todos fossem aprovados ao mesmo tempo, eles teriam que ser aprovados juntos com o da ARK Invest, se esse for, de fato, o fim que essa história vai levar. Mas, no fim das contas, muito provavelmente, nós não precisaremos esperar mais muito tempo, adentrando 2024, para ter essa decisão do Bitcoin Spot ETF. Até então, família, vídeo bem bullish, mas sempre é importante mostrar o outro lado da moeda. E um dos pontos que eu tenho observado, uma das narrativas de bastidores que tem me chamado a atenção, é o caso do Tether. Nesse tweet em questão, não tem nada de negativo. Na realidade, o Miles Deutscher só destaca que hoje o Tether ainda tem mais títulos do Tesouro Americano que a Austrália, os Emirados Árabes Unidos e a Espanha. E os seus lucros operacionais também foram de 1 bilhão de dólares no trimestre. Sem dúvidas, algo muito representativo. O grande problema é que a gente adentra numa fase agora do mercado cripto, momento em que a gente inicia também o nosso processo de regulamentação. Posso dar um exemplo aqui. Até mesmo enquanto eu estava viajando pela Europa, já comentei, fiz um revolute para mim, funciona perfeitamente bem. Só que eles têm sim a possibilidade de receber criptoativos. Eu posso enviar Bitcoin para dentro do meu aplicativo. Tem um endereço ali de blockchain. E a minha ideia era converter, vender esse Bitcoin para ter um saldo em euro e gastar ali conforme a minha necessidade. Só que o que aconteceu para a minha surpresa após a transferência ser concluída foi que os meus Bitcoins foram recusados. O saldo aparecia ali, mas a única opção que eu tinha era de devolver para a minha carteira que eu tinha retirado esse saldo, enviado esse saldo dessa outra carteira. Então, eu só podia retornar o saldo para essa carteira. Apesar de não ter uma explicação técnica do porquê tenha sido recusado, eu acredito que era por conta de um KYC. O KYC veio de uma carteira anônima minha em que eles não tinham o histórico de onde estava vindo esse saldo. Não era assim um Bitcoin, entre aspas, regularizado. Então, eu tive que retornar esse Bitcoin para a minha carteira da Bybit, por exemplo, e arrumar outra forma. Enfim, mas só para vocês entenderem que com a regulamentação, caso os governos desejem, eles podem apresentar uma repressão ao uso de criptomoedas muito maior. E qual é a solução para isso? É a descentralização e o crescimento da adoção. Porque se eu pudesse chegar no café e usar meus satoshis para comprar o meu cafezinho, eu não precisaria trocar por euro-shitcoins. Sendo assim, o governo ou qualquer instituição bancária não pode dizer para mim se ele vai ou não aceitar o meu dinheiro ou a minha conversão. Beleza, Mário? Esse foi um problema pessoal, mas qual é o problema do Tether? Bom, o problema do Tether é a hoje e sempre foi a questão de transparência. Então, caso os Estados Unidos ou qualquer instituição grande ou grandes baleias tenham a intenção de chacoalhar o mercado cripto, o Tether é uma excelente oportunidade e caminho para eles realizarem isso. Eu não tenho ali nenhuma informação de baixo e duas, mas em alguns tweets recentes viram SBF rondando sedes em Nova York. E foi numa época, inclusive, que foi reaberto um caso envolvendo o Tether e a Poloniex. O SBF, enquanto CEO da FTX, era um dos maiores contribuidores e se relacionava muito com o Tether. Então, certamente, ele tinha informações privilegiadas. Então, eu ficaria muito atento, tá? De maneira resumida, com o caso do Tether, não há nenhum caso em específico agora. Melhor dizendo, eu ficaria atento com a vulnerabilidade que o Tether tem ainda, que ele ainda apresenta. Temos que monitorar a situação da Curve Finance, que eu comentei no meu último vídeo. A situação, aos poucos, parece que está sendo controlada, mas ainda é um risco, ainda existe um risco de liquidação das posições do CEO. Isso acarreitaria numa pressão vendedora muito forte no protocolo da Curve, que é um protocolo de finanças descentralizadas, que existem poucos. E certamente, um problema dentro da plataforma mexeria com todo o nicho ali do mercado de criptomoedas. Para fechar a família, a notícia quentinha, governo dos Estados Unidos considera acusações de fraude contra a Binance. Então, quando você pensa que tudo está melhorando, tudo está indo para a direção ali de uma bull run, de um bull market, você tem o governo americano tentando mais uma vez mexer com os provedores de serviços de criptomoedas. Bom, família, falando do Bitcoin aqui no gráfico de 4 horas rapidinho, a gente tem na minha configuração da Ishimoku quase um cruzamento TK, que seria a passagem dessa linha azul pela linha avermelhada. Cruzamento esse que aconteceria em um momento de formação de fundo ascendente. Seria muito interessante para a gente retomar o fôlego e retestar novamente essa resistência aqui por volta de R$29.700. Remanecemos com incertezas para o curto prazo, mas o que temos aqui no semanal é a certeza de que vem um grande movimento à frente. Estamos no nível mais baixo de volatilidade na história do gráfico semanal do Bitcoin. Então, certamente, eu ficaria ligado aqui na Liga Cripto porque teremos muito o que falar daqui para frente. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Deixem aqui as suas opiniões nos comentários. Eu volto aqui na próxima. Valeu, família! Fui!